O Papa Francisco nomeou hoje Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos como novo bispo da prelazia de Itacoatiara, no Amazonas. Ele estava exercendo o serviço de vigário episcopal da região Nossa Senhora dos Navegantes na Arquidiocese de Manaus. O bispo tem como lema episcopal restaurar todas as coisas em Cristo. Mais cedo ele falou como recebe essa nova missão. Vamos conferir. Com alegria e satisfação, quero deixar uma mensagem para o povo da prelazia de Itacoatiara nesse momento em que o Santo Padre me nomeia como bispo desta prelazia. Quero, sobretudo, contar com as orações de cada um e de cada uma e junto ao povo de Deus que aí se encontra, fazermos juntos acontecer a Igreja Sinodal. uma alegria imensa poder partilhar e contribuir com o meu pastoreio junto a esse povo, junto a cada um de vocês, mas sobretudo nas grandes lideranças dos nossos sacerdotes, dos nossos padres e que realmente Nossa Senhora do Rosário nos ajude e nos conduza nesse caminho que agora iniciamos.